Mais um suspeito de sequestrar a mulher na cidade de Paudalho foi preso neste final de semana pela Polícia Civil. De acordo com informações da polícia, Douglas José Nascimento foi encontrado em um engenho na cidade de Barreiros, na zona da Mata Sul do Estado. A vítima, Jussara Maria da Silva, de 33 anos, estava com seus filhos de 12 e 15 anos de idade e sua mãe, quando teve a sua residência, invadida por quatro homens. As investigações apontam que pelo menos mais três homens estão envolvidos no sequestro. Além de Douglas, a polícia já havia conseguido localizar João Carlos da Silva Moraes, de 26 anos, e um adolescente de 16 anos de idade. Eles estavam armados em uma pousada também na cidade de Barreiros. Este vídeo foi gravado pelos próprios criminosos e compartilhado nas redes sociais. Ele mostra a mulher agredida e sob a mira de um revólver. O cativeiro da vítima foi revelado, mas quando a polícia chegou nas proximidades, houve troca de tiros. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime seja relacionado com o marido dela, o presidiário Rafael Pereira, conhecido como Quiquinho. Ele foi preso por receptação de veículos. A mulher ainda não foi encontrada. A mulher ainda não foi encontrada.